Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre o documento dos Bispos que fala da iniciação na vida cristã. O processo da iniciação à vida cristã tem como um dos objetivos mais importantes levar as pessoas a viver o mandamento do amor. Por isso, precisa incluir a caridade não apenas como conteúdo, mas como prática de vida. O amor a Deus e ao próximo supõe trabalhar pelo bem comum, privilegiadamente em função dos mais necessitados. Por isso, é necessário desenvolver a formação dos fiéis e também dos agentes de pastoral quanto ao que contém o compêndio de doutrina social da igreja para que se percebam as consequências culturais e sociais da fé cristã. A dimensão da caridade, da justiça, da paz, da salvaguarda, da natureza deve ser garantida nos processos catecuminais para poder formar cristãos comprometidos com um humanismo integral e solidário. face à constante agressão ao planeta Terra é urgente que os cristãos assumam um novo estilo de vida pessoal, familiar e na sociedade um estilo de vida com sobriedade e cuidado com o meio ambiente como um sinal concreto de seu compromisso com a obra da criação. E, acima, a iniciação na vida cristã deve suscitar uma educação ambiental que leve em conta o designio do Criador do qual uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. O itinerário formativo, diante deste pluralismo cultural e religioso em que vivemos precisa despertar a pessoa para a consciência ecumênica e para o diálogo interreligioso que rejeita as diversas formas de fundamentalismo e de intolerância religiosa. A identidade católica se estabelece respeitando as pessoas nas suas mais diversas formas de expressão religiosa. Isso faz parte integrante do nosso caminho de fé e deve influenciar nossas atitudes pastorais de acordo com o magistério da Igreja. Visando formar uma nova mentalidade sobre a iniciação na vida cristã pode-se desperdiçar muita energia em atos, ações e eventos que não geram processos. É preciso promover uma metodologia que é capaz de envolver as pessoas no saber, no sentir, no optar, no viver, no fazer e no ser dos cristãos. E nós precisamos investir mais assim na formação catequética, litúrgica, bíblica e pastoral para responder às necessidades de nosso tempo e envolver as pessoas no projeto de construção de um mundo voltado para os valores do reino de Deus. Dentro deste processo precisamos favorecer a troca de experiências entre as paróquias, as dioceses, no regional, para que, socializando os materiais, os programas de formação as sugestões assim que vêm das bases nós possamos criar uma rede de comunicação mais efetiva dentro do nosso regional dedicando mais atenção sobretudo àquelas áreas mais carentes de recurso. E neste sentido é bom disponibilizar e difundir os documentos tanto da Santa Sé como da CNBB visando a atualização dos líderes da iniciação na vida cristã a respeito de desafios e caminhos possíveis. É bom estimular a produção de versões populares destes documentos do magistério da igreja sempre versões populares com fidelidade ao conteúdo original de modo que todos na comunidade possam perceber melhor o que a igreja está pedindo. Sempre no campo da formação é necessário organizar escolas bíblico catequético litúrgicas diocesanas integrando os conteúdos e metodologias à perspectiva da iniciação na vida cristã que levem à conversão pessoal comunitária e pastoral no processo da formação de discípulos missionários. Vamos agora falar sobre os sujeitos da iniciação na vida cristã. lembrando a passagem do evangelho de João que nos fala do encontro de Jesus com a samaritana lembramos que os samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. A fé em Cristo nasce de um encontro mas é preciso a intermediação de uma pessoa que o testemunhe. Esse processo requer que o itinerário iniciático respeite as diferentes situações da vida humana. E neste sentido a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do amor explica que a educação dos filhos deve ser marcada por um percurso de transmissão da fé que se vê cada vez mais dificuldado pelo horário de trabalho pela complexidade do mundo atual onde muitos têm ritmo frenético para sobreviver. A família é chamada a ser lugar de iniciação onde se aprende a rezar e a viver os valores da fé. Os pais cristãos devem sentir esta grande responsabilidade que eles têm com a formação de seus filhos no seguimento de Jesus Cristo. E sem ele a formação não é plena. O documento sobre a iniciação na vida cristal fala também do batismo das crianças dizendo que o batismo das crianças é uma excelente oportunidade para uma experiência catecumenal. Nós falamos sempre de cursos para pais e padrinhos mas mais do que um curso para eles cujo efeito é sempre limitado o batismo das crianças é ocasião para um acompanhamento personalizado dos pais da família. Já antes do nascimento da criança é possível ajudar a família a acolher a nova vida como um dom de Deus. Aqui os catequistas do batismo têm a grande responsabilidade de visitar a família para poder acolher suas motivações anunciar o amor de Deus revelado em Jesus Cristo afinal anunciar o querigma. Esse acompanhamento visa renovar a fé da família e integrá-la à comunidade. Outro elemento importante é a apresentação da criança à comunidade antes da celebração do sacramento. Trata-se de despertar na comunidade eclesial a alegria por acolher novos filhos. Aqui recomenda-se o batismo de crianças em etapas conforme prevê o ritual do batismo de crianças no Brasil. É uma boa opção para pais cujos filhos percorrem o itinerário catecumenal na comunidade é propor a leitura orante da palavra de Deus nos encontros. Assim, a família será estimulada em sua missão de educar seus filhos na fé. É bom recordar que mesmo na família é preciso acompanhar cada filho de forma específica de acordo com as necessidades de cada um pois não há uma receita comum que sirva igualmente para todos. adultos. Outra possibilidade é apresentar um itinerário de formação cristã com adultos para os pais e demais familiares das crianças, dos adolescentes e dos jovens que participam do processo catequético. Essa pode ser certamente uma excelente oportunidade para reforçar a fé da família e integrá-la à comunidade. e nós devemos ter o cuidado de valorizar os casais, as mães, os pais como sujeitos ativos da catequese. O Papa Francisco diz que de grande ajuda é a catequese familiar enquanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua missão como evangelizadores da sua própria família. Uma atenção específica precisa ser dada à preparação do sacramento do matrimônio. Podemos adotar um itinerário catecumenal que forneça aos noivos aqueles elementos necessários para poderem celebrar o matrimônio com as melhores disposições e, assim, iniciar com certa solidez a vida familiar. Este itinerário deve oferecer propostas que ultrapassem uma mera instrução e se converter em um autêntico acompanhamento por parte da comunidade cristã. Antes, durante e depois da celebração do matrimônio. Cada casal que busca este sacramento deve se sentir bem acolhido na comunidade, fazer aí novas amizades e descobrir maneiras gratificantes e nobres de se comunicar com Deus. Atenção em especial deve ser dada àqueles casais em caso de disparidade, de culto ou de mista religião. Enfim, não vamos esquecer as famílias em situações difíceis. Elas devem ser acolhidas e atendidas de acordo com suas necessidades e circunstâncias. Partindo de sua situação, podem-se abrir portas para o engajamento, para a experiência de fé, para o serviço na comunidade, ajudando-as a aceitar e viver o amor em sua situação real. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.